O prefeito e o vice de Humaitá, além de três vereadores e garimpeiros do município, foram presos hoje em uma operação da Polícia Federal. Eles são suspeitos de cometer ataques a imóveis e veículos do Ibama e do Instituto Chico Mendes em 2017. Bem cedo, os policiais federais já estavam na casa do prefeito do município. Erevânio Vieira de Oliveira, do PROS e outros políticos foram presos. A operação da Polícia Federal desarticulou uma associação criminosa que incendiou e destruiu prédios públicos e carros do Ibama, do Instituto Chico Mendes e do INCRA em outubro do ano passado. Eles querem invadir o INCRA e a Força Nacional não quer deixar. Os atentados aconteceram depois de uma operação do Ibama apreender balsas usadas em garimpos da região. Os danos ao patrimônio público causaram um prejuízo estimado em um milhão de reais. Além dos políticos, empresários e garimpeiros também participam da organização criminosa, segundo a Polícia Federal. Ao todo foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária. À exceção de três mandados de prisão, foram localizados as pessoas, os demais foram localizados presos e trazidos aqui para a superintendência da Polícia Federal em Rondônia. As investigações apontaram que os garimpeiros incendiaram os prédios públicos dos órgãos de fiscalização porque tiveram dragas e embarcações apreendidas. Elas eram usadas em atividades ilegais. Em nota, o Ibama do Amazonas informou que fez uma parceria com a aeronáutica para levantar a situação das unidades do Instituto aqui no Estado e reconstruir os prédios destruídos em uma etapa. Escolas sem aulas, com trabalhadores da educação ainda de braços cruzados. São quase 15 mil educadores em todo o Estado que pedem reajuste nos salários. Amanhã, a categoria promete protestar em frente à sede do governo. Na maioria das escolas estaduais aqui da capital, os alunos estão sem aula. Poucos funcionários têm ido trabalhar. O motivo é que os educadores estão nas ruas. Hoje de manhã, esse grupo de pelo menos 80 pessoas protestou na frente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Governador, respeite o professor! Nossa greve é sim legítima, nós estamos buscando e a gente vai continuar até a gente conseguir aquilo que é nosso por direito de quatro anos sem reajuste. A gente não está pedindo migalhas, a gente está pedindo o nosso direito. Com faixas, cartazes e apitos, os educadores voltaram a protestar contra a liminar da desembargadora Socorro Guedes, que suspendeu a greve da categoria na última sexta-feira. A educação não é brincadeira! A greve é por tempo indeterminado. Essa greve só terminará quando o governador se dignar a receber o comando de greve e a diretoria do Aspro Sindical para fazer a apresentação de uma contraproposta digna, decente para a categoria. Mas a paralisação continuou e 15 mil educadores estão de braços cruzados no Estado, segundo o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus. Hoje nós temos aproximadamente 10 mil trabalhadores de educação paralisados na capital e aproximadamente 5 mil trabalhadores de educação paralisados no interior do Estado, em 40 municípios. Caso a Justiça não derrube a liminar que suspendeu a greve dos professores aqui na capital e também no interior do Estado, os educadores prometem fechar mais uma vez a Avenida Brasil em protesto na manhã desta quarta-feira, na frente da sede do governo. O ato está marcado para as sete da manhã. Até agora, o Estado ainda não ouviu a categoria que reivindica 35% de reajuste salarial, além de outros benefícios. A Corte do Tribunal de Justiça elegeu hoje os novos presidentes do Tejan e do TRE. A eleição foi marcada por bate-boca e pedidos de impugnação. Com o plenário lotado, os desembargadores elegeram o novo presidente do TRE do Amazonas, o desembargador João Simões, que vai ter o desafio de organizar as eleições deste ano e saiu sem falar com a imprensa. O desembargador Aristóteles Turi assume a vice-presidência e a corregidoria do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador Iedo Simões assume a presidência do Tribunal de Justiça do Estado e quer priorizar as comarcas do interior. No continente amazônico, com 62 comarcas, destas 61 no interior do Estado, e que você vai enfrentar esse desafio do nosso continente, que a toda hora está mudando. E é lógico que eu vou ter o olhar muito direcionado para as nossas unidades do interior do Estado. O Eliton José de Araújo foi eleito vice-presidente. Mas a escolha do novo corregedor do Tribunal de Justiça do Estado não foi tão simples. Teve discussão que durou mais de uma hora e troca de ofensas. O desembargador Mauro Bessa exigia que os mais antigos disputassem o cargo. Foi a partir daí que eles começaram um bate-boca. O desembargador Djalma Martins da Costa discutiu com a desembargadora, Maria das Graças Figueiredo. Nós somos, nós somos empregados. Eu também sou. Nós estamos defendendo. Ela se defendeu. Porque eles não podem ser defendidas dessa forma. Porque eu tenho que ser a discriminação de gênero. Depois de muita discussão, eles decidiram que os mais antigos também concorreriam ao cargo de corregedor. Votaram e com 16 votos dos 23, o desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior foi eleito. Nós, magistrados, principalmente, eu que participei de todas as eleições na época como juiz eleitoral, está acostumado a esse tipo de sufragio. É direito de todo mundo pleitear o seu lugar. Eu pleiteei o meu. Graças a Deus saí vencedor. Os eleitos neste pleito irão substituir a gestão do atual presidente do Tejan, desembargador Flávio Pascarelli, que fica no cargo até 4 de julho. Próximo bloco, a gente fala de Páscoa, tem a produção de ovos de chocolate gourmet, que atraem os consumidores pelo sabor e pelo preço. É depois do intervalo. Música 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 Música